Sois marte de Cristo, meu santo varão, livrai-me da peste, São Sebastião. Livrai-me da peste, São Sebastião. Salve, Cristo e Puro, Estrela, Indulgente, Protegido da Graça do Onipotente. Protegido da Graça do Onipotente. Nasceste no peço em um rio pagandesco, Porém a fé santa vos deu o batismo. Porém a fé santa vos deu o batismo. Desde vós meninos já nos inclinava a religião, O culto amava. A religião, o culto amava. Para militar fostes escolhido, Para de Deus ser mais favorecido. Para de Deus ser mais favorecido. Soltado, fiel, guerreiro valente, Em vós toda a graça do Onipotente. Em vós toda a graça do Onipotente. Seguis a carreira do Anjo da Luz, Vim de defender a fé de Jesus. Vim de defender a fé de Jesus. Fostes prisioneiro, Fostes amarrado, Em uma laranjeira, Fostes transpassado. Em uma laranjeira, Fostes transpassado. Morreste na fé, Morreste na fé, Clamastes assim, Morro por Jesus, Quem morreu por mim. Morro por Jesus, Quem morreu por mim. Morreste na fé, Fechaste os olhos, Cantastes vitória, Vim de com os anjos, Verá Deus na glória. Vim de com os anjos, Verá Deus na glória. Na glória rogai por nós, Pecadores, Ouvir com ternura Os nossos clamores. Ouvir com ternura Os nossos clamores.